Máfora Máfora Com muita amora Quero te dar a vara Não falta minha senhora Com muita amora Oxalá eu tenha muita resiliência Querida Pachamama Me falta paciência Pois a ciência Sem sensibilidade Não me permite Aproveitar essa viagem Chico virou Peixador cumpriu Nem pensou contemporâneo O professor não entendeu O professor não entendeu